Alguém ajude o Lucas aí. Ó, conseguiu. Queridos, antes de compartilhar com vocês a palavra, que alegria ver o casal Darv e Jasmine. Darv já o vi de manhã, eu sei que eles estiveram domingo, mas eu não os vi. E é uma alegria. Vocês fazem uma falta, sabe? A gente sabe que a mão da providência levou vocês para essa temporada, para esse tempo. Mas vocês fazem falta. E é bom ter vocês aqui com a gente nessa noite. E tantas pessoas nesse tempo de culto ao Senhor nosso Deus. Queridos, irmãos, preciosos. No dia 8, no dia 8 do 4 do ano passado, uma revista de grande circulação publicou em razão da pandemia, depois de mais ou menos quase um mês, que depois, quando foi declarado pandemia global. Então, no dia 8 do 4, eu pude ler essa revista e essa matéria de capa. que tinha como título uma pergunta até quando. Uma pergunta até quando. E aí, nessa revista, traz o seguinte. Os brasileiros se indagam em que momento poderão voltar à normalidade. Isso dia 8 do 4 do ano passado. As previsões mais otimistas indicam pelo menos mais um mês de quarentena desde que todo mundo faça a sua parte agora e fique em casa. Então, havia, assim, um certo otimismo também de que as coisas pudessem avançar. Mas eu penso que, de lá para cá, essa pergunta deve ter ecoado muitas outras vezes. Se não, os veículos de comunicação nos nossos corações. o coração do povo, o coração de gente aqui, ali, acolá, no mundo inteiro. E nessa noite, então, eu quero compartilhar com vocês um salmo que começa com cinco perguntas e das cinco perguntas tem essa preposição e esse advérbio. Até quando? Salmo 13. E eu quero compartilhar com vocês pelo menos quatro aspectos desta oração do nosso irmão salmista Davi. E penso que esse salmo é oportuno para esse momento, para a sua vida, para a nossa igreja, para a nossa casa, para apacentar, inclusive, o nosso coração. Assentados, como vocês estão, oremos uma vez mais. Deus bendito, agora que o texto santo é aberto mais uma vez, porque já o foi outras vezes aqui, mas com a finalidade de expor a tua palavra, nós te pedimos misericórdia da parte do Senhor, nós te pedimos graça, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, os que vão ouvir e quem vai pregar para que todos nós, ao final, sejamos edificados profundamente. Que haja alento no nosso coração, que haja consolo, que a nossa vida seja santificada, que o teu Espírito opere em nós, e que haja nessa casa salvação, restauração, libertação, em nome do Senhor Jesus. Assentados, como vocês estão, diz assim o texto, até quando, Senhor, esqueceste-as de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar. No tocante a mim confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Vamos juntos? Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. é assim que termina este salmo que tem início com essas cinco perguntas. Nós vamos ver nesses primeiros versos deste salmo essas cinco perguntas, todas elas são endereçadas a Deus, mas você vai perceber que duas delas têm uma particularidade na relação com Deus. você vai perceber também que em um determinado momento ele faz uma pergunta como que olhando, avaliando o seu próprio drama dentro da sua alma. Tristeza no coração cada dia. E depois a última pergunta está relacionada ao inimigo, a essa oposição, a essa declaração de guerra, a essa falta de trégua, a essa tensão existente no relacionamento de gente. Mas o que eu quero pontuar aqui antes de avançar é o seguinte, que provavelmente como eu disse ainda há pouco em razão da revista que trouxe essa matéria no ano passado, é bem provável que se não todos nós, a maioria de nós já fizemos esta pergunta ou pergunta dessa natureza. Talvez mais de uma vez e talvez pode ser que entre nós nessa noite tem pessoas, talvez você esteja fazendo esse tipo de pergunta, até quando? Está demorando demais. não aguento mais, há uma situação sofrível e eu estou me sentindo sozinho. A sensação que eu tenho é que Deus parece que me deixou à mercê da minha própria sorte e eu não vejo solução de perto. Talvez você veio aqui nessa noite, talvez você nos escuta nessa noite, ou vai escutar em algum outro momento essa mensagem e talvez você vai perceber o seu próprio drama e olhando para este texto perceberá a semelhança que você tem com o salmista que era a gente como a gente sujeito também a esse tipo de sofrimento, de angústia, de abatimento, de tristeza, esses sentimentos que nos assolam, que chegam até nós e que nós experimentamos na nossa caminhada. talvez você não tenha verbalizado um tom audível em alto e em bom som mas talvez nas suas orações até mesmo sem palavras você tem lá dentro do seu coração existe essa voz até quando senhor? Até quando? Já se faz tanto tempo até quando? Quanto eu vou ter que esperar mais ainda? Talvez você não tenha verbalizado mas talvez lá no coração lá na alma é essa voz que tem acompanhado você e você tem se sentido assim desamparado solitário e o seu gemido está aí dentro de você então veja que no primeiro momento dessa oração desse aspecto que ele revela a sua angústia a sua aflição é interessante porque na oração a gente a gente tem essa liberdade de chegar diante de Deus e revelar pra Deus o que ele já sabe que está lá dentro de nós que mais ninguém sabe mas em oração com ele o exercício da nossa confiança nele da nossa fé porque isso aqui não é falta de fé isso aqui não é falta de confiança absolutamente não veja a evolução do salmo que você vai perceber a maturidade desse homem a espiritualidade desse homem era uma espiritualidade sólida mas nesse momento ele abre o seu coração e ele não esconde ele ora a Deus e coloca diante de Deus essas perguntas das cinco perguntas como eu disse embora todas elas foram endereçadas a Deus você vai perceber a particularidade nas primeiras que são endereçadas a Deus de um modo mais particular mais estreito ele diz até quando Senhor esqueceste-ás de mim para sempre até quando ocultarás de mim o rosto eu já disse aqui alguma vez bem no início quando aqui cheguei que algumas coisas que fazem parte da nossa composição e faz parte da nossa experiência enquanto ser humano por exemplo intuição nós temos intuição algumas pessoas crentes em Cristo vai chamar essas intuições de revelação não é bem assim é intuição às vezes a gente tem intuição de que eu não devo ir por ali devo ir por aqui pode ser que Deus use a minha intuição para cumprir a sua providência mas a gente tem intuição todos nós temos alguns mais outros menos mas todos nós temos e nós temos também sensação o nosso problema no que diz respeito a este esse último item que é a sensação é que às vezes a gente acha que a sensação é um reflexo da realidade dos fatos como eles são e não são não é bem assim porque a sensação tem muito a ver com esse aspecto subjetivo mas nós sentimos embora o outro não saiba que nós estamos tendo essa sensação de desamparo de abandono a gente sabe que está sentindo aquilo a gente sabe que está vivenciando aquilo e o salmista ele diz isso esqueceste as de mim para sempre este homem está se sentindo esquecido Deus o senhor que é o deus da aliança o senhor que é o deus da minha salvação o senhor que é o deus que eu já presenciei tantos feitos tantos fatos acontecidos na minha história ele sabe disso mas nesse momento específico da sua história ele está se sentindo esquecido o senhor vai se esquecer de mim para sempre eu estou me sentindo esquecido sozinho desamparado já se sentiu assim? está se sentindo assim? se é o caso você não está só há outras pessoas também e há outras pessoas com espiritualidade com envergadura maior do que a sua e do que a nossa que se sentiu assim tal como o rei Davi este homem segundo o coração de deus está se sentindo sozinho esquecido e ele avança e diz até quando ocultarás de mim o rosto a sensação que ele tem é que deus se escondeu aquela face graciosa bondosa misericordiosa que sempre contemplou o salmista e que sempre se levantou diante dele e deu vitórias a ele e o abençoou agora ele se sente como se deus estivesse escondido deus se escondeu é aquele tipo de sensação que você experimenta e passa e que parece que o céu se fechou você não escuta som algum exceto a sua própria voz o seu próprio grito e você se sente sozinho como que no vácuo deixado a merced da sua própria sorte só que sensação não é reflexo da realidade deus não desampara o seu povo ainda que em alguns momentos a gente pense que esteja só ainda que em alguns momentos a gente pense que deus se escondeu que deus se distanciou não não são as coisas que eu sinto que determina a presença de deus a presença de deus é determinada pela promessa que ele fez e ele não pode negar o que ele fez o que ele falou ele cumpre então ainda que você se sinta só ainda que você se sinta que deus se afastou não é verdade mas deus te entende deus nos entende deus sabe da nossa fragilidade deus sabe da nossa finitude e ele sabe de um modo empírico não só pelo conhecimento que é presente nele que é inato nele mas porque o filho dele esteve aqui e sabe que é isso mas de repente o salmista faz a pergunta e agora é voltada para esse aspecto interno interior da sua alma ele fala assim até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia porque uma coisa é acordar de manhã e estar triste e depois de um bom café de um bom cuscuz com bacon e ovo mexido com suco de laranja sem açúcar aleluia né irmão você a tristeza foi embora depois do meio dia você está dando risada está bem com consigo mesmo bem com seus amigos com seus colegas com seus familiares com seus vizinhos você está bem agora outra coisa é quando numa manhã a tristeza você acorda está triste vem o segundo dia você está triste e não é patológico não não é quadro de depressão não você está triste por alguma situação por alguma razão você está triste e aí um dia dois dias três dias quatro dias cinco dias uma semana e a coisa vai perdurando e a tristeza é como se ela dissesse daqui eu não saio daqui ninguém me tira lugarzinho aconchegante lugarzinho gostoso e ela fica ali com a sua bagagem e você começa a definhar com a sua tristeza e você então grita até quando estarei eu relutando veja só que é um homem que não se entregou ele está relutando ele não se rende ele não se curva mas a tristeza persiste persiste a gente passa por esses dramas a gente enfrenta esses dramas e se tem um tempo deve ter tido outros com certeza que o povo tem sentido solapado tem sido esse tempo de pandemia de perdas de luto de aflição de ansiedade de inquietação de medo de incertezas e se olha para o cenário e fala assim até quando? o que vai acontecer Deus comigo com a minha família com o meu emprego com a minha empresa e o que vai acontecer? mas de repente ele diz assim até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? então se não bastasse essa questão da sensação se não bastasse essa questão da aflição interna no meu coração existente e presente ele fala até quando? se erguerá contra mim o meu inimigo? ele não dá trégua ele não levanta a bandeira branca para te sinalizar que é tempo de paz ele não dá uma trégua até quando? sujeito belicoso sujeito brigão sujeito de guerra ele quer guerra o tempo todo e é triste quando essas questões acontecem e as pessoas não são pessoas distantes de nós são pessoas próximas de nós às vezes na família às vezes um membro da família que declara guerra você não entende você não compreende o porquê disso pessoas próximas de nós às vezes se tornam por algum momento dentro de uma circunstância inimigos nossos nessas horas a gente ora de modo semelhante até quando? mas pensando nisso nessa pergunta talvez o seu até quando aqui me dirijo às minhas irmãs casadas cujo marido não é crente talvez seja essa ideia essa experiência de ter um cojuge não crente o marido não crente e você ora e fala assim até quando senhor tenho que conviver com esse homem eu já oro por ele há tanto tempo ele não se curva ele continua turrão ele continua um homem ríspido ele não ele não é amolecido ele está endurecido o tempo todo até quando? mas talvez seja o inverso de um homem que ora pela esposa não vê nada acontecer não vê nenhuma sinalização e ora e grita até quando? seja a questão a situação de alguns pais aqui que os filhos foram criados na igreja e de repente se encontram endurecidos e alguns até revelando algum ceticismo algum ateísmo e os pais falam até quando senhor o que está acontecendo parece que eu estou sozinho eu professei diante da igreja do povo de Deus que ia criar os meus filhos e assim o fiz e agora nesse momento da vida os meus filhos estão rebeldes estão alienados do senhor até quando? mas talvez para alguns seja uma questão de enfermidade que persiste que o tratamento não tem dado conta de resolver e o drama vai assolando a sua vida e a vida da sua família e você diz até quando senhor? não importa qual seja o tempo você precisa saber que a sua sensação não é ela que determina a presença de Deus Deus não se esqueceu de você Deus te vê sim senhor Deus te escuta sim senhor Deus às vezes não nos responde no nosso tempo nem do jeito que nós queríamos nem na hora que nós planejamos mas ele não te esqueceu ele escuta as suas orações mas ele entende o seu drama em segundo lugar você vai perceber que nessa oração o salmista faz uma oração que eu chamo de oração preventiva ele diz assim atenta para mim responde-me senhor Deus meu ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar certa feita o apóstolo Paulo que tinha levantado ofertas nas igrejas para levar para Jerusalém e ele escrevendo a sua carta aos romanos no capítulo 15 versículo 30 ele roga aquela igreja ele diz rogo-vos irmãos e ele pede aquela igreja para que aquela igreja se associe a ele em oração ele fala assim para que luteis juntamente comigo e Paulo vai dizer qual era o motivo pelo qual aqueles irmãos deveriam se associar a ele em oração usando esse conceito militar Paulo vai dizer que era por conta da possível investida dos rebeldes que haveriam de atacá-lo ele ora e convida a gente para orar com ele preventivamente ele prevê que isso pode acontecer que é possível que isso aconteça e o que ele faz ele ora antecipadamente não é que isso vai mudar o cenário ou vai mudar Deus Deus não se deixa ser persuadido pelas nossas orações mas Deus usa a oração oração é um bem precioso que nós precisamos usar o tempo todo deleitar-se em Deus e suplicar o Senhor nosso Deus para que atue em nós e adiante de nós e coloque diante de nós um caminho bem pavimentado um caminho certo e seguro firme para que nós possamos seguir sem tombar sem trazer desgosto para o coração de Deus sem dar tréguas e brechas para que os outros zombem de nós escarneçam de nós vindo acontecer conosco algum tipo de deslize de falhas para que eles não zombem de nós nem da nossa fé porque zombando de nós da nossa fé eles atingem a Deus então eu oro a Deus para que Deus não permita que eu caia para que o inimigo não venha a tripudiar de mim nosso problema como cristão de além de termos uma vida de oração bastante minguada empobrecida sabendo que é um bem precioso e que nós temos um mediador para nos achegarmos a Deus entretanto oramos pouco e quando oramos um pouco mais oramos porque o drama chegou o sofrimento veio algo que não estava nos seus planos nem na sua agenda aí a gente começa a orar não deveria ser assim nós devemos orar se os dramas chegarem se os problemas aparecerem se a situação ficar ruim nós devemos orar mas não precisamos esperar que as coisas aconteçam podemos orar antecipadamente lembro-me que em 2017 quando o estado do espírito santo vivenciou um colapso na segurança pública o que a gente recebia de mensagens no whatsapp de clientes falando vamos orar vamos orar nós tínhamos uma noção porque era divulgado de certo modo a deficiência o problema na saúde ou na segurança pública mas agora em que a situação da cidade estava um verdadeiro caos uma verdadeira anarquia lojas sendo saqueadas os crimes sendo cometidos as pessoas em pânico com fobia não queriam mais sair de suas casas não tinha não se via mais o agente público nas ruas eles estavam nos quartéis e aí começamos a orar por que que a gente precisa esperar as coisas acontecerem para começar a orar por que que a gente tem que orar depois que a situação na política nos governantes nas autoridades que governam esse país quer seja federal quer seja municipal quer seja estadual por que que a gente precisa esperar a coisa colapsar para começar a orar já que a bíblia diz que a gente precisa orar pelas autoridades constituídas por que que nós não fazemos isso por que que nós não oramos a Deus para que Deus não permita que percamos a sensibilidade atenta para mim responde-me Senhor Deus meu ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte por que que a gente não ora a Deus Deus não me deixe ficar insensível não me deixe ficar um homem endurecido apático Deus aviva minha alma aqueça o meu coração não permita Senhor que as seduções que as coisas desse mundo ofusque os meus olhos me impedindo de ver a beleza do evangelho em Cristo Jesus e levando-me a escorregar a deslizar a pecar contra ti me livre disso Deus ore ore antecipadamente ore preventivamente ore por sua família ore pelo seu país ore pela igreja ore pelo nosso povo ore para que Deus realize algo estupendo extraordinário meu professor acredito tenha sido também professor do reverendo Robson reverendo Sebastião Guimarães saudosa lembrança memória ele dizia que chegou na igreja onde ele pastoreou durante um tempo a primeira igreja em Salvador e ele encontrou uma irmã fervorosamente orando e as lágrimas cotejando e a irmã orava assim senhor manda problema para essa igreja senhor manda problema para essa igreja e ela insistia nessa mesma tecla e ele como pastor qual pastor quer que venha problema para a igreja a gente não quer a gente quer resolver os problemas que nós já temos e não temos poucos problemas mas a gente não quer esse tipo de coisa e de repente ele ficou observando e aguardando que ela se levantasse para perguntar qual a razão daquele tipo de oração e tendo ela terminado ele perguntou minha irmã por que essa oração qual a razão dessa oração ela disse pastor porque essa igreja só ora quando tem problema não não tem que ser assim as nossas reuniões de oração deveria ter um volume maior pelo fato de nos deleitarmos a Deus nós oramos nós pedimos aqui nas nossas reuniões de oração de modo constante estão aqui o reverendo Robson reverendo Luciano e alguns irmãos e irmãs que perseveram a gente ora pela igreja a gente ora por situações de enfermidade de desemprego a gente ora por isso mas nós começamos nos deleitando em Deus adorando a Deus porque nós queremos ter prazer em Deus não por conta do que ele possa nos dar muito embora a gente saiba que ele pode nos dar muitas coisas mas nós queremos nos deleitar nele mas nós precisamos aprender a orar preventivamente antecipadamente em terceiro lugar veja você que o versículo de número 5 esse homem na sua oração ele ratifica a sua confiança ele diz assim no tocante a mim confio na tua graça regozige-se o meu coração na tua salvação deixa eu te dizer uma coisa problemas dificuldade sofrimento eles ele vem e ele de certo modo pedagogicamente porque é um instrumento pedagógico que tantas vezes Deus usa pra nos forjar pra nos levar a maturidade cristã quando surge alguma situação que você não tem controle você não tem domínio é maior do que você é mais forte do que você tantas vezes isso serve para desconstruir falsas confianças falsa esperança às vezes o apoio da nossa confiança era frágil era uma areia movediça aí chega essa situação isso dá uma solapada desconstrói aquilo que você aquilo no qual você tinha colocado a sua confiança mas entretanto quando situações assim também acontecem tantas vezes é uma excelente oportunidade para ratificar a confiança eu continuo crendo eu continuo crendo eu não sirvo meu Deus por conta daquilo que ele pode me dar eu sirvo por conta de quem ele é eu confio na tua graça veja só que a fé a confiança em Deus ela não fecha os olhos para a realidade do drama o salmista começou a sua oração dizendo até quando Deus mas nesse momento é como se ele estivesse dizendo Deus eu continuo crendo eu continuo confiando na tua graça as noites são longas mesmo as noites são escuras são densas são frias eu sei do que estou sentindo o Senhor sabe do que eu estou sentindo mas Deus eu continuo confiando na tua graça a tua graça é o regozijo do meu coração a tua graça é o desejo do meu coração é na tua graça que eu me deleito e me deleito porque o Senhor já me contemplou com salvação o Senhor já me deu o que eu não merecia o Senhor me deu salvação se entretanto eu esteja sendo privado dessa benção circunstancial e temporal entretanto o Senhor já me deu a benção maior e por isso eu ratifico a minha confiança eu continuo crendo e o meu coração está feliz é nos dramas da vida que a gente é forjado e a fé se torna provada e as escórias são removidas e ela se torna mais robustecida você se torna um crente mais autêntico mais generoso mais humilde mais sensível mais apegado ao Senhor nosso Deus e mais do que isso você diz eu continuo crendo a despeito da situação a despeito da pandemia a despeito dos medos que ela provoca a despeito das inquietações que elas geram no nosso coração em razão dos números em razão disso em razão daquilo outro e as coisas mudam e de repente surge mais uma variante a despeito disso eu continuo crendo no meu Deus eu continuo crendo no meu Deus é Jairo que foi ao Senhor Jesus e falou que o Senhor Jesus minha filha está está morrendo está à beira da morte e o Senhor Jesus disse eu irei curá-la e uma multidão e Jesus sai e Jairo sai na frente e Jesus sai em companhia dele com a grande multidão de repente surge uma mulher que estava doente tinha 12 anos ao mesmo tempo da menina que estava para morrer a filha de Jairo e eu imagino Jairo a passos largos como que na aflição da sua alma pensando vamos logo vamos chegar logo vai dar tempo ele vai ele topou comigo ele está indo comigo de repente surge essa mulher do meio do caminho interrompe a caminhada toca em Jesus Jesus para a caminhada Jesus diz alguém me tocou e os discípulos é óbvio a multidão te oprime e ele diz não alguém me tocou diferente porque eu senti que saiu virtude de mim mas de repente quando passa essa cena chega os portadores das más notícias e abordam Jairo diz assim não importune mais o mestre a tua filha morreu Jairo e o senhor Jesus olha para Jairo com a sua ternura com o seu amor que lhe é peculiar e diz para Jairo crê somente e uma tradução do grego mais literal seria o seguinte continue crendo Jairo eles estão dizendo trazendo essa má notícia continue crendo essa mesma fé que levou você a ir aonde eu estou e que fez com que chegássemos até aqui é uma fé que não pode ser interrompida continue crendo continuar crendo quando as más notícias estão circulando quando os portadores das más notícias estão em todo canto você está no ponto de ônibus ele chega e fala assim esse país não tem jeito não você viu aí a política viu o governo essa economia o negócio está feio né rapaz está uma coisa está caótico é rapaz eu acho que não vai todo lugar eles estão todo lugar eles estão nessas horas é preciso ratificar a fé eu continuo crendo eu continuo crendo porque ele já me deu salvação no filho dele Jesus Cristo mas ele termina essa oração veja a evolução porque ele termina essa oração com esse espírito de gratidão dizendo cantarei ao senhor porquanto me tem feito muito bem um homem sensível um homem de Deus e que abre o seu coração para Deus e não esconde nada de Deus que fala está doendo mesmo está doendo mesmo é assim que eu estou me sentindo agora ele avança e termina a sua oração dizendo assim olha cantarei ao senhor porquanto ele me tem feito muito bem muito bem porque os dramas da vida não podem impedir você de contabilizar na sua história os inumeráveis feitos de Deus as muitas bênçãos de Deus se isso acontecer se isso em algum momento rondar você você está correndo grande perigo é sinal de que você está se tornando uma pessoa insensível sem a capacidade de rememorar as bênçãos e os feitos de Deus isso é perigoso este homem entretanto que não fecha os olhos para a realidade ele fala assim olha eu tenho motivos para cantar a Deus e os motivos que eu tenho para cantar a Deus em razão de que ele me tem feito muito bem são muitas bênçãos são muitas coisas são muitas dádivas meu gemido agora não pode sufocar o espírito de gratidão do meu coração eu sei o que o meu senhor fez eu sei como ele tem atuado eu sei como ele tem me presenteado com as suas dádivas eu sei como ele tem me alcançado na minha existência na minha história eu sei de tudo isso portanto eu tenho motivos para cantar louvores a Deus sensibilidade capacidade de contabilizar as bênçãos de Deus fiz há muito tempo atrás não que eu seja velho um exercício com a Diana e com José nós só tínhamos eles até então depois chegou João agora eu tento fazer com João eu disse para os meus filhos fazendo devocional em casa nesse texto eu disse que o salmista pegou a calculadora diante do que ele estava vivendo diante da sua angústia do seu drama e ele então fez um cálculo e para o seu espanto o cálculo era positivo Deus me tem feito muito bem quando você fica com os olhos focados no que não aconteceu ainda você perde a capacidade de adorar de cantar de ser grato a Deus quando você fica com os seus olhos fixados no drama no problema ele cresce ele vai se agigantando fica maior do que você e ele além disso ofusca os seus olhos e a sua capacidade de discernir as coisas que Deus fez a calculadora traz números impactantes Deus me tem feito muito bem minha avó que eu chamo de mãe dona Bela imagina um menino chato para comer era eu menino da roça é chato sabe parecia que tinha sido um menino criado com danoninho e ela olhava para mim com um sotaque baiano bem carregado e ela falava assim menino velho nunca vai casar ela achava que eu era tão chato que nunca ia encontrar uma doida para casar comigo ela é sã ela não é insana não ela é esperta essa mulher rompi com os prognósticos da minha avó Deus me deu uma mulher com 18 anos com quem eu vivo e convivo há mais de 30 anos Deus nos deu três preciosos filhos Deus tem nos abençoado Deus tem cuidado de nós eu posso garantir a vocês e quem anda de perto e perto da gente sabe lá em casa a gente chora é verdade lá em casa a gente faz essas perguntas algumas vezes até quando Deus mas lá em casa nós temos motivos e muitos motivos para cantar louvores a Deus tem sido assim e eu espero em Deus que há de ser assim até a volta de Cristo mas eu sei que durante essa jornada durante essa caminhada durante os meus dias em alguns momentos provavelmente eu farei essa pergunta até quando a questão é permanecerei com a minha oração nela ou vou evoluir para chegar nesse estágio nesse topo nessa coroa da adoração para dizer Deus me tem feito muito bem Deus abençoe a sua vida Deus comule você de graça e misericórdia eu quero convidar você para a gente cantar essa última canção o reino chegou para a gente aprender fixar e para a gente ter a noção de que esse reino chegou e ele continua operando com seu poder com a sua pujança depois nós vamos orar vamos impetrar a benção já convido o expedito para ficar aqui pertinho de nós para falar da ceia você que ainda não fez a sua inscrição para participar da ceia quem sabe essa é a sua oportunidade porque essa semana nós teremos a nossa ceia dia 31 culto às 22 horas vai ser uma grande benção vamos cantar vamos ficar em pé vamos adorar declarar essa verdade maravilhosa que nós temos aprendido nesse domingo sim Legenda Adriana Zanotto